A transmissão do nosso futebol Estamos aqui no estádio E aqui é perfeito Só esperando a bola O público parece que resolveu aproveitar O tempo está ajudando E veio ver o jogo em bom número A gente espera que todo este bom clima Se reflita dentro do campo também E tenhamos uma partida de alto nível Condições pra isso É que não faltam Desde o gramado até as arquibancadas Está tudo perfeito Para o grande jogo Valeu a tentativa Mas a bola foi pra fora Cadê? Trouxe o de Anja? Trouxe? Trouxe? Agora deu? Não, no original Trouxe? Não, o que? O que? Não, no original Ele tem uma ótima oportunidade Tá com xuxo Não, não Tô manejando ele, não? Não, não Problema Não, não 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 Pessoal começando a trabalhar cedo hoje É lateral Veratti ganhou a disputa de bola com autoridade Uma defesa sensacional O grande goleiro é assim, faz fácil Uma defesa que é difícil de verdade Desfile Novo mano Desfile Mas está isso, ele sai do ponto Ele consegue apostar na bola Saído A baiela pela lateral Patrick, está sendo seguido perto A marcação é forte Alvan, está procurando alguém ali perto pelo lado direito O galopiinho, o galopiinho Apareceu o beijo O galopiinho Chegou para isolar a bola O galopiinho O galopiinho Tá longe, tá uma casa. Pode ser uma boa escapada por aqui. Acabou. Vem com tudo pela direita. Ela tá muito na frente do penúltimo homem da defesa, portanto impedimento. Tava pouca coisa impedida, mas tava impedida. Tava pouca coisa impedida. Tava pouca coisa impedida. Recuperou a bola de novo. Seca! Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. O Carlos Alberto continua lindo. O Internacional conseguiu se livrar bem dessa. Eu tenho que pensar, tenho que fazer. Ele fez muito bem pra quem estava em desvantagem também. Vem a batida! O gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Ficou cara, cara, gol quando ele não perdeu. Ele era até saí feio, mas o cara foi melhor. Estamos agora com 2x0 no placar. E aquela bobagem de dizer que 2x0 no placar é perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Vamos lá pessoal, já tem jogo no segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Alvã tenta o lançamento. A Roma se livrou do perigo que estava chegando. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito do zero. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Por cima da marcação. E agora, o que é que eu faço? Fez o simples e afastou o perigo. Não dá para mexer na mão, mas infelizmente, volta lá. Uma defesa espetacular. O primeiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Tem que abrir a jogada na esquerda. Alvã. A batida. Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Vai colar mais uma vez a bola. Placar de três a zero. O juiz acaba dando uma falta. O juiz acaba dando uma falta. Eles estão se mandando ali pela direita. Vamos ver o que vai acontecer. Tentou a bola enfiada. Alvã está livre na ponta. Grande chance para finalizar. A vantagem só aumenta. A vantagem só aumenta, sem dó nem piedade. Desse jeito, não tinha cobertura no gol. Ficou fácil demais. É um cara oculto. Sabia te colocar. Sabia onde é a bola. A gente só sabia que essa cabeça... Resolvi. O perco parece líquida. Resolveu a parada sozinho e arrumou a defesa. E Denunson. Rodrigo Dourado. Patrick. Seca. Veratti está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Veratti meteu pelo alto. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Trindar, abriu tudo, na direita. Tinha até que se sai bem na defesa, mas o meio para frente, desse jeito, não consegue levar perigo ao adversários. Trindar. Tinha até que se sai bem na defesa.